Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem, que estejam com saúde, que estejam em casa e estudando. Olha só a mensagem do dia. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. E é isso mesmo pessoal, nada de moleza, nada de preguiça, vamos estar sempre em movimento. A gente precisa preencher a nossa mente com coisas boas e o estudo é uma delas. Precisamos estar em movimento, trabalhando, fazendo algo de útil, de interessante, para que a gente se mantenha sempre em equilíbrio. Tá bom? Então vamos seguir. Bom, vou falar um pouquinho sobre o projeto de fluência. O texto dessa semana, como eu já falei, segunda-feira, é A Boneca, de Olavo Bilac. Já recebi alguns áudios, gostei muito das leituras e estou esperando os áudios dos outros, tá bom? Façam sempre seguindo as regras que eu já expliquei para vocês, ok? Muito bem, então vamos seguir. Bom, gente, eu espero que vocês estejam assistindo as aulas da TV. Como eu falei para vocês, o canal é 20.2. Nós temos os professores daqui, né, daqui de Terezinha, explicando o assunto. Então é muito importante que vocês assistam, tá certo? Terminaram de assistir as aulas da TV? Vão lá no grupo, nosso grupo de WhatsApp e assistam as nossas videoaulas também, tá bom? Beleza, então vamos seguir. Bom, essa semana será uma semana de revisão. Então o gênero que nós vimos semana passada foi, foram esses dois, né, mito e lenda. E essa semana nós iremos revisar este assunto, tá bom? Só relembrando, vamos lembrar aqui o que é mito, o que é lenda. Na verdade, existem mais semelhanças entre eles do que diferenças. Então às vezes fica até um pouco difícil, né, a gente distinguir. Será que esse texto é um mito? Será que é uma lenda? Mas prestem atenção. O mito normalmente envolve heróis, deuses, explica fenômenos naturais, como, por exemplo, a origem do mundo, a origem de sentimentos, como o ciúme. Lembram do mito do ciúme que eu falei na aula anterior? Então o mito costuma explicar situações, o surgimento de coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar naquela época, tá bom? E a lenda está muito mais próxima da origem de um povo, para explicar alguma coisa daquela comunidade, algum fato histórico, ou algum local, algum formato de uma pedra, né, até isso, plantas, enfim. Mas também, o que tem de parecido entre os dois? Os dois têm a presença do sobrenatural, né, usam a imaginação, misturam fato e fantasia, né. Então a gente encontra muitos elementos reais dentro desses dois tipos de gênero, mas também encontramos muita fantasia, não é isso? Então vamos seguir. Olha aqui as diferenças, né. O mito, o que eles explicam? A origem do mundo, fenômenos da natureza. Tem um aspecto religioso, o mito, né, vinculado a uma comunidade, a civilização. Por exemplo, essa ideia dos deuses, né, como ele fala aqui, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Era muito comum, né, antigamente, essa ligação, essa ligação espiritual, né. Os homens eram muito ligados à espiritualidade. E antigamente não existia o teocentrismo, né, eles tinham, era muitos deuses, né, era o politeísmo. Então eles acreditavam na existência de vários deuses. Então sempre na mitologia tem a presença de deuses, porque era algo muito forte naquela época, essa ligação com essa questão espiritual, tá bom? Isso é muito comum no mito. E na lenda, né, explicam o acontecimento histórico de uma determinada comunidade. A gente tem muitas lendas indígenas que explicam, por exemplo, a origem do Mandacaru, do, do, da mandioca, desculpa, do Guaraná. Tem lendas que explicam o surgimento das cataratas do Iguaçu. Então, explicam normalmente algo que pertence a um povo, a uma determinada comunidade. E também possui um caráter literário. Existem vários livros hoje em dia que nós encontramos várias lendas, né. Antigamente ela era uma tradição oral. Hoje em dia nós já podemos registrá-las por escrito, né. Bacana isso, porque não se perde e nem sofre tantas modificações, né. Muito bem. Então agora eu trouxe o exemplo de um mito que é Rômulo e Remo. Foram duas crianças que foram jogadas ao mar, ao rio, e foram salvas por uma loba. Essa loba amamentou essas crianças, criou elas, né, as criou. E essas crianças foram as fundadoras de Roma, tá bom? Vamos ler um pouquinho aqui o texto, olha só. Rômulo e Remo eram filhos do deus grego Ares, ou Marte, seu nome latino. E da mortal, Réia Sílvia, ou Réia Sílvia, filha de Numitor, rei de Alba Longa. Amulio, irmão do rei Numitor, deu um golpe de estado. Apoderou-se da coroa e fez de Numitor seu prisioneiro. Réia Sílvia foi confinada à castidade, para que Numitor não viesse a ter descendência. Entretanto, Marte desposou Réia, que deu a luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Amulio, rei tirano, ao saber do nascimento das crianças, as jogou no rio Tibre. A correnteza os arremessou à margem do rio e foram encontrados por uma loba, que teria os amamentado e cuidado deles, até que estes foram achados pelo pastor Faustulo, que, junto com sua esposa, os criou como filhos. Quando Remo tornou-se adulto, se indispôs com pastores vizinhos. Estes o tomaram e levaram à presença do rei Amulio, que o aprisionou. Faustulo revelou a Rômulo as circunstâncias de seu nascimento. Este foi ao palácio e libertou ao irmão, matou Amulio e libertou seu avô Numitor. Numitor recompensou os netos, dando-lhes direito de fundar uma cidade junto ao rio Tibre. Então, aqui, nós temos a explicação da fundação de Roma. Foi através dessa história bem bizarra, dessas crianças que foram criadas por lobos. Então, o que nós temos aqui? Surgimento de Roma, ou seja, esse mito serviu para explicar o surgimento de Roma. Nós temos também presença de deuses, que é algo muito comum na mitologia. Nós temos também o sobrenatural, né, gente? Vocês já imaginaram duas crianças sendo criadas por uma loba? É algo, no mínimo, estranho, né? E a questão da presença desses deuses, um deus que se envolveu com uma mortal, enfim. Tudo isso é sobrenatural. Não é uma coisa que a gente encontra no nosso dia a dia, certo? Muito bem. Então, agora vamos ver um exemplo de uma lenda piauiense, que é a Pedra do Castelo. Conhecem o Castelo do Piauí? Pois é, linda, né? Aquelas pedras, aqueles monumentos lindíssimos. Então, tem uma lenda que explica o surgimento aí da Pedra do Castelo. Vamos dar uma olhada? Olha só. Havia um rei que morava em um imenso castelo de torres altas. Costumava promover festas que se transformavam em grandes orgias, para as quais convidava moças e rapazes bonitos, muitos vindos até do exterior. As festas eram parte de um ritual sanguinário, pois acabavam em carnificina, já que o rei mandava matar todos os seus convidados. Um dia, Deus resolveu castigá-lo e mandou um anjo, disfarçado em um jovem, participar de um desses encontros. O anjo assistiu a tudo e, na hora dos assassinatos, transformou monarca, os convidados e o castelo em pedras. Até hoje, nas noites de lua cheia, ouve-se a melodia dos violinos e vê-se o reflexo das velas que iluminavam o castelo, que, encantado, recupera a vida com a luz da lua. Interessante, né? Então, aqui nós temos um exemplo de quê? De lenda. Por quê? Está explicando o surgimento de algo, não é isso? O que mais que nós temos aqui? Está misturando fato e imaginação? Sim. O que existe e o que existe realmente é a pedra do castelo. Isso existe, né? Agora, a história, para explicar o surgimento dessa pedra, que é algo imaginário, né? Que é uma característica da lenda. Uma outra explicação de um acontecimento, que, no caso, é a pedra do castelo, né? E nós temos também a imaginação. A imaginação é um dos principais elementos da lenda. Então, percebam que o mito e a lenda possuem mais semelhanças que diferenças, né? A principal diferença que eu observo, quando eu vou distinguir um do outro, é a presença dos deuses. Porque isso é muito comum na mitologia. E nas lendas, especialmente as lendas brasileiras, por exemplo, nós temos presença, né? Às vezes, os índios consideram a lua como um deus. Mas é só isso, né? Já na mitologia, não. Para eles, deuses são como se tivessem a mesma aparência que nós temos, né? Um ser humano. Então, essa é uma diferença, é uma dica para a gente diferenciar, tá bom? Vamos ver agora os momentos da narrativa. Lembram que nós estudamos a situação inicial, complicação, que é onde a gente encontra o conflito, clímax, que é o momento de maior tensão, e o desfecho, que é a resolução do conflito. Então, vamos observar aqui nesse texto. Aqui nessa parte, logo no início, o primeiro parágrafo, o que nós temos aí? A situação inicial. Porque nós estamos sendo apresentados, nós leitores, estamos sendo apresentados às personagens, ao local onde a história se passa, né? Então, a gente está se familiarizando com o que vai ser tratado na história. Por isso, nós dizemos que essa é a situação inicial. A segunda parte que eu destaquei é o segundo parágrafo, né? Quando ele diz as festas eram parte de um ritual sanguinário. Acabava em carnificina, o rei mandava matar todos os convidados. Nesse momento, nós temos o quê? Porque a complicação, o conflito, surgiu um problema nessa história. Qual era? Um rei sanguinário, né? Que fazia um ritual e matava todos os seus convidados. Esse é o problema que surgiu na história, o conflito. Aí vem essa parte, ó. Um dia, Deus resolveu castigá-lo e mandou um anjo disfarçado e um jovem participar de um desses encontros. Nesse momento, nós temos o clímax. Por quê? Você para e pensa. E agora, né? Um anjo chegou até lá para observar tudo que estava acontecendo. E agora? Então, você fica naquela tensão. Esse é o momento mais tenso da narrativa. Por isso, nós dizemos que ele é o clímax, tá bom? E aqui, olha só. Quando eu digo assim. O anjo assistiu a tudo e na hora dos assassinatos transformou o monarca, os convidados e o castelo em pedras. Então, aqui foi como terminou a história. Então, nós temos aí o desfecho, a resolução do conflito. O conflito era um rei que matava seus convidados, né? Na hora lá da orgia. E o resultado, a resolução desse conflito é o que nós chamamos de desfecho. Que é como a história terminou. Todos eles foram transformados em pedras. Tá bom? Esses são os momentos da narrativa, certo? Compreenderam? Pois, muito bem. A nossa aula hoje foi curtinha. Só porque a gente tá fazendo essa revisão, né? Então, é importante que vocês, mais uma vez, vou repetir. Vejam as aulas da TV e assistam essas videoaulas também, tá bom? Eu sempre vou pedir em todas as minhas atividades uma última questão. Pedindo que vocês façam um resumo do que foi tratado aqui na videoaula. A atividade só terá validade se vocês fizerem esse comentário. Explicando tudo o que eu fiz na videoaula. Senão, não vai ter validade, tá bom? Quero saber se vocês estão assistindo. Então, vamos lá pra nossa sugestão de atividade. Olha só. Vocês vão ler o mito. A caixa de Pandora. É muito interessante esse mito, gente. Eu enviei no grupo, vou enviar no grupo de WhatsApp. E vocês vão responder umas questões relacionadas. Lá, nesse texto, vocês vão fazer a leitura desse mito. Que é muito legal. E, em seguida, vocês vão identificar os momentos da narrativa que a gente identificou agora há pouco. Na lenda da Pedra do Castelo. Vocês vão identificar a situação inicial, o conflito, o clímax e desfecho. Beleza? E a última questão, que é pra falar tudo o que virou aqui na videoaula, tá bom? Conto com vocês. Então, mais uma vez, fiquem em casa, fiquem bem. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Tô lá à disposição de vocês. Perguntem, perguntem o quanto vocês quiserem, tá bom? Tô lá pra responder a cada um de vocês com todo o amor do mundo. Então, um grande beijo, meus amores. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.